Meus caros amigos, muito buenos dias, buenos dias para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Mais um vídeo daquele VaptVupt, que é para não tomar o tempo de ninguém, que as pessoas têm os seus afazeres, as pessoas trabalham diferentemente dessa cambada de youtubers vagabundos que vivem às custas do Vasco, mentindo, iludindo a torcida, extorquindo, pedindo dinheiro. Então, hoje eu resolvi, para dar seguimento a essa série que eu estou fazendo de novo, cada dia, cada vídeo falando de um pilantra desse aí, e hoje eu escolhi, hoje eu escolhi, para falar de mais um vagabundo que atende pelo alcunha de Leonardo Baranga, Baranga, um baranga, pilantra, vagabundo. Outro que andou aí no ostracismo, que dizem, dizem, por aí, que ele era jornalista, era, não sei se é ainda, ele como dava fudido aí, desempregado, o caralho, o que que ele resolveu? Se aconselhou lá com aquele outro pilantra, aquele tal de Mário Canguru, que é o pior deles todos. Aí o cara diz, pô, eu estou fudido aí, cara, pô, ninguém me quer mais na rádio, na televisão, perdi meu emprego, caralho, estou passando necessidade, o que que eu faço? Aí o Canguru, que é o professor deles todos, o professor deles todos, é o maior vagabundo que ensina os caras como é que tem que fazer para enganar o torcedor do Vasco, ele diz, ah, é fácil, cara, passa aqui em casa que eu vou te orientar, tu vai abrir um canal de YouTube. Aí o Baranga abriu o canal de YouTube. Começou lá e tal, e seguindo os conselhos do professor, daquele pilantra, daquele bairro Canguru, abriu o canal. E, não diferente dos outros, o que que ele fez? Começou a mentir, a enganar, a extorquir o torcedor. Primeiro inventou aquele negócio do Pix do Baranga, ele bota o dedo assim, aqui embaixo, bode o Pix do Baranga, eu preciso que é para viajar, para te levar a bandeira lá para o Cusaquistão, para mostrar lá no campeonato de futsal. Não vi porra nenhuma, deve ter pego a bandeira e enfiado no cu. E pegou o dinheiro dos trouxas, né? Então, você sabe o que que aconteceu? Eu estava vendo um vídeo dele, porque nós temos sempre um pessoal aqui da nossa tropa, e cada um é destinado, ó, fica de olho naquele YouTube, fica de olho naquele, eles ficam acompanhando, não postam nada no chat, só ficam urubu servando. Aí, ontem, me passou um dedo e falou, Chicão, olha o vídeo desse tal de Leonardo Baranga, olha só o cínico, calhorda, o que que ele está falando. Aí, eu fui lá ver. Aí, ele começa lá o vídeo e fala, o primeiro ele perde, perde lá uns 3, 4 minutos, só falando da casa de aposta dele, só falando do, seja membro, se inscreva no meu canal, se inscreva rápido, 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 senão você vai esquecer. Se inscreva agora, agora, para tudo que está fazendo e se inscreva. E aí, falou, faça o seu pix para ajudar o canal, aquela baboseira toda, o caralho, seja membro, não basta ser inscrito. Não, não, não. Tem que ser membro do canal, membro do canal. Eu estou aqui para passar notícias para você, Vascaíno. Aí, o que que ele fez? Aí, ele entra numa conversa, lá mole, falando da, vai fazer uma enquete, olha se alguém acredita na enquete de um vagabundo desse, para saber se o jogo do Vasco e o Atlético vai ser ou em São Januário ou no Maracanã. É, meu irmão. Tu acha que alguém da CBF vai cagar e andar para a enquete dele e de qualquer um? Lá no NETVAR também estão fazendo outra enquete. Aqui, eles vão sortear o sorteio ali e se cair em São Januário, vai sair em São Januário. Se cair lá no, no, na Arena do Duco, vai ser lá. Alguém quer saber de enquete? O que que é? Eles querem ali no de um babaco, que vai lá votar. Não, eu voto, eu prefiro que seja em São Januário. Não, não, não. Eu já prefiro que seja lá na Arena MR Verde. Então, ele fica falando. Aí, ele chegou a concluir o seguinte. Foi se referir a esse jogo. O ambiente do jogo. Aí, ele falou assim. Ó, nós. Nós temos... Ó, mas antes de tudo, se inscreva, se inscreva rápido. Agora, vai, agora, vai. Aí, ele para o vídeo. Aí, fica lá o negócio piscando. Se inscreva, se inscreva. Aí, quando volta, ele fala. Pessoal, dê um tempinho aí que é para você não se esquecer de inscrever. Só fala essa merda. Inscrever no canal, pedir pix, pedir o caralho, pedir superchat, essa porra. Aí, ele entra na conversa mole dele. Isso que me chamou a atenção. Eu só quero mandar um conselho para vocês. Nós, vascaínos, temos que torcer para o Atlético avançar na Libertadores. Perdeu o jogo para o Fluminense, mas ele pode reverter lá em Minas Gerais. E nós temos que torcer. E por quê? Porque se ele passar para a outra fase da Libertadores, o Atlético Mineiro, segundo o Leonardo Baranga, aquele vagabundo, aí ele vai focar na outra fase da Libertadores e vai se desgastar. Quando nós vamos jogar com ele, nós somos só focados na Copa do Brasil. Então, eles vão botar time misto e tal. Então, nós temos que torcer para o Atlético Mineiro avançar. Aí, depois, ele disse que até o Atlético Mineiro, temos que torcer para o Atlético Mineiro avançar também na Copa do Brasil. Olha o filho da puta. O Atlético Mineiro tem que avançar na Copa do Brasil. Quer dizer que, então, ele está torcendo para o Vasco ser desclassificado pelo Atlético Mineiro. Porque, segundo ele, esse Baranga, se o Atlético Mineiro avançar na Copa do Brasil e avançar na Libertadores, existe uma chance do Atlético ser campeão em uma das duas competições, o que abriria uma vaga. lá no Campeonato Brasileiro, ele falou sétima, oitava, até oitava. Aí, o Vasco teria chance de entrar na Libertadores. Olha o raciocínio do filho da puta, cara. O cara, o Zé Mané do caralho, metido a Mr. Bean. Isso é um Mr. Bean fake. Ele já acha engraçado, fazendo aquelas caras de boca. Aquela cara de retardado do caralho. Então, olha o raciocínio dele. O torcedor vascaíno tem que torcer para que o Atlético Mineiro avance nas duas competições. Tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil. Isso quer dizer que, se o Atlético avançar na Copa do Brasil, o Vasco, automaticamente, está desclassificado. Mas como ninguém, quer dizer, ninguém. Tem uns babacas lá que acreditam nesse cara. A maioria caga e anda pra esse cara. Isso é um oportunista. O único interesse desse cara abrir canal, o único, é ganhar dinheiro. Só isso. O resto, ele fala aquele monte de merda, aquele monte de abobrinho, caralho. Que é pra encher o horário, pra conseguir fazer lá um vídeo de meia hora. E as pessoas. Tem gente que cai, perde seu tempo, pra escutar uma merda dessa. Então, hoje eu não resisti. Eu falei, caralho, eu vou gravar um vídeo desse filho da puta. Esse filho da puta é mais um. E a gente, eu sei que, os caras falam assim, o Pascão, o que adianta você falar? Não vai adiantar nada, ele vai continuar com o canal. Foda-se se ele vai continuar com o canal. Foda-se. Aí eu também continuo com o meu aqui. E vou falar. Eu vou criar, eu critico com eles todos. Já falei mais de uma vez. Eu, meu canal não é monetizado. Eu não vivo dessa merda. E eu vou criticar esses caras. Eu abri o meu canal pra isso. Meu canal é um canal de denúncias. Eu sou um crítico de YouTube. Eu denuncio tudo que eu acho que está errado. Toda essa sacanagem que eles fazem com alguns torcedores do Vasco. Uns que são babacas mesmo. E outros que, coitado da boa fé, vão lá ver, clicar lá pra ver o que uma merda dessa tá falando. Só fala merda. Esse baranga aí foi um do que há pouco tempo garantiu que a 77 ia voltar pro Vasco. Mesmo depois de ser afastada. Ele deu uma notícia lá. 77 volta para o Vasco. Esse tal de baranga, Leonardo Baranga, a coisa de um mês atrás, ele cravou, cravou que o Sérgio Ramos vinha pro Vasco. Qual é a fonte desse filho da puta? Qual é a fonte? Nenhuma. É igual a todos os outros. Não tem fonte. Não tem fonte nenhuma. Então, meus amigos, por hoje é só. Amanhã vamos falar de outro vagabundo. Outro vagabundo. Que o que não falta é vagabundo aqui pra gente meter o pau. Ok? Um bom dia para todos. Saudações vascaínas. Os cães ladram. E a caravela passa. Sempre. Apesar. Dos. Pesares. Fazer o quê? Vou, mas depois eu volto. Tchau.